Quero dizer para você uma coisa muito especial que aconteceu recentemente, a visita da imagem peregrina que foi até a cidade de Nova Glória, em Goiás, na paróquia Nossa Senhora da Glória. Nosso repórter Alex Rodrigues conta para nós todos os detalhes desse momento muito especial. O inspirador fim de tarde já nos dava uma ideia de como seria a nossa passagem por Nova Glória. Uma jovem cidade com apenas 41 anos de emancipação política e em franco desenvolvimento. O ponto mais alto do município é a Torre da Igreja Matriz, que carrega o nome de Nossa Senhora da Glória, que é também a padroeira da cidade. E até por isso é feriado por aqui hoje, o que dá a possibilidade de uma ampla e especial programação. Para a acolhida, a imagem peregrina do Divino Pai Eterno. Jardim Paulista. Esse é o nome do pequeno distrito onde os devotos se encontraram para iniciar uma carreata por Nova Glória. Mas, antes da saída, o Padre Sidney deu uma bênção aos veículos e motoristas. Logo depois partimos, num trajeto que durou cerca de 45 minutos. Somos povo de Deus caminhando para a luz da trindade sem véu. Enquanto muitos dirigiam para chegar à igreja, outros já estavam prontinhos para o início da celebração, como é o caso da Dona Maria, que falou sobre o seu amor ao Pai. Tudo de bom tem recebido muitos e muitos milagres na minha vida. Meus filhos, meu esposo, passou por uma cirurgia de coração, 2% de chance de vida. Agradeço ao Divino Pai Eterno que Ele está vivo hoje. O primeiro dia da novena solene foi presidido pelo Padre Sidney Martins, que foi recebido de maneira calorosa com a imagem do Pai Eterno. É como nós contemplamos na imagem de Nossa Senhora, aqui, do Divino Pai Eterno, ela sendo coroada pela trindade, recebendo a glória dos céus. Nós aqui estamos hoje trazendo a imagem peregrina e proclamando também esta verdade. Nossa Senhora que é acolhida pelo Pai Eterno, ela que disse o seu sim ao Pai, agora o Pai dá o seu grande sim também à Nossa Senhora e a coroa nos céus como rainha do céu e da terra. É grande alegria estarmos aqui iniciando esta novena, esta festa, nesta cidade dedicada à Nossa Querida Mãe, Nossa Senhora da Glória. Responsável por levar o Evangelho em Nova Glória, o Padre Robson foi quem teve a iniciativa de solicitar a imagem peregrina do Divino Pai Eterno para a festa de Nossa Senhora da Glória. Para nós é um momento de grande alegria, porque aqui existem muitos devotos do Divino Pai Eterno e com a benção do Pai, na proteção da Mãe, na intercessão de Maria, nós queremos começar esta festa, bem dizendo a Deus pelo dom mais importante que Ele nos deu, que é o dom de crer. Por isso é tão importante e para todo o povo católico de Nova Glória, é uma grande alegria que nós estejamos acolhendo hoje a imagem missionária peregrina do Pai Eterno. Durante a celebração, era possível perceber a emoção de cada fiel. Pessoas de todas as idades, famílias reunidas para agradecer as bênçãos recebidas. Tivemos a oportunidade de conversar com alguns deles e um testemunho chamou a atenção. Era 17 de outubro de 2016 e parecia ser um dia normal para a gente. Meu marido foi trabalhar, ele é produtor de melancia e aí precisava de desligar o motor. E o eletricista no dia estava operado e ele foi fazer esse serviço. Subiu numa escada, num poste de entre 5 e 6 metros de altura, o poste que fica o transformador. E nisso ele levou um choque. Então, assim, levou um choque de alta tensão, só o choque matava. E ele caiu também, a queda também mataria. E, de repente, ele, quando ele acordou, ele, né, que ele caiu pretinho e nem desmaiado, quando ele acordou, ele me ligou. Tava ele, um outro rapaz com ele. E aí eu fui até o local. Chegando lá, eu vi a gravidade e os médicos não deram boas esperanças, né? Na sexta-feira, assim, depois da cirurgia, eu fui para a UTI. No sábado ainda era, estava entubado. E no domingo eu assisti à missa das 8 horas da manhã, em Trindade. E assisti àquela missa, eu chorei a missa inteira. E entreguei para o Divino Pai Eterno, pedindo que ele, se fosse da vontade dele, que ele deixasse meu marido viver mais um pouco, que nossos três filhos eram muito pequenos. E falei que eu já acreditava no milagre, que eu queria ser como aquele leproso que voltou para agradecer, que eu iria voltar durante 10 anos, caminhando, aquele percurso lá, para agradecer pela vida do meu marido. Dinário, então, quer dizer que a gente está aqui conversando agora com o milagre vivo. É um milagre em pessoa. Eu acredito eu que quando Deus, Divino Pai Eterno, faz as coisas, faz bem feito. Porque eu, por ter fraturado várias vértebras na coluna, inclusive o pescoço em três lugares, eu hoje me sinto perfeito. Porque acredito eu que Deus, quando faz, faz para sempre, faz bem feito. Testemunhos como esse do Dinário é que fazem com que a devoção ao Pai Eterno chegue cada vez mais longe. E alcance ainda mais filhos para a nossa família de amor. E assim nos despedimos de nova glória, para seguir rumo às próximas visitas com a imagem peregrina. Divino Pai Eterno!